Então, muito legal ver crescendo assim esse movimento aqui em Obatuba. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renata Monteiro, sou farmacêutica, sou membro da diretoria do Instituto Jurema. O Instituto Jurema é um instituto de ensino e pesquisa de terapias ancestrais, onde nós estudamos não só a cânabis, mas também os psicodélicos. Para aqueles que não sabem, psicodélicos quer dizer manifestação da mente, manifestação da alma. Então, estudamos essas medicinas ancestrais num contexto do uso terapêutico e no contexto do uso espiritual. Então, o nosso foco é trazer um pouquinho de ciência para quem é ligado à espiritualidade e um pouquinho de espiritualidade para quem é ligado à ciência. Temos a honra de ter como nosso patrono do Instituto Jurema o professor Dr. Elizaldo Carline, que é conhecido como pai da cânabis aqui no Brasil. Então, na década de 1980, ele publicou o primeiro estudo do canabidiol para o controle das crises de epilepsia. Então, esse é o estudo brasileiro, já feito na década de 1980, pelo nosso também pesquisador brasileiro, o professor Carline. É um grande estudioso que já estudava o tema desde a década de 1960. Foi muito importante todo mundo conhecer um pouquinho da obra dele, dessa ancestralidade, que já existiam estudos aqui no Brasil e publicações aqui no Brasil. O grande problema foi a proibição. Então, sou membro da diretoria do Instituto Jurema. Estudo já o tema da cânabis e dos psicodélicos já desde 2001. A partir de 2013, começo a acompanhar os primeiros pacientes na terapia canabinoide e ensinar eles a cultivar, extrair e produzir seu próprio remédio dentro de padrões de qualidade, já que era uma outra realidade, onde nós não tínhamos acesso aos produtos derivados de cânabis, que hoje nós encontramos disponível nas farmácias, para importação, via associação. Então, a realidade era outra. Então, só se tinha acesso ou via o tráfico ou você cultivava. Então, ali, a partir de 2013, então, eu passo a ensinar esses pacientes a cultivar e produzir seu próprio remédio dentro de padrões de qualidade. E, em 2014, também auxiliar médicos e profissionais da saúde na terapia, já que eles começam a ver os pacientes chegando no consultório, de repente, bons. Então, eles começam a querer entender como assim, o que aconteceu, que, de repente, ele tinha muitas crises de epilepsia, que no começo da terapia canabinoide no Brasil, os pacientes primeiros que chegaram eram bem graves, aqueles pacientes dos quais a medicina falava, olha, não tem não o que fazer, se vir aí, porque não tem mais recurso. Então, eram esses os primeiros pacientes que chegaram e, de repente, eles viam recurso, eles viam vida, eles viam a salvação ali. E os médicos, então, passam a vir procurar. Eu passo ali, então, a auxiliar eles. Então, o Suai também é educador, além de perita judicial, auxiliam no laudo técnico para pessoas que querem cultivar, então, poder designar a quantidade de plantas. E não só designar a quantidade de plantas que a pessoa precisa para as próprias corpos, mas também auxiliar aqueles que são presos cultivando e que, quando são presos nessa apreensão, a polícia vai lá pôr falta de informação e pesa com galho, folha, raiz e com tudo. E para eles tudo é maconha, na verdade, tudo não é maconha. Então, é muito importante saber definir o que é, onde tem o princípio ativo, o que é proibido e, assim, tirar muitas pessoas, usuários, que acabam sendo presos como traficante. Então, auxilio aí também nessa questão de laudo. E, como educadora, vou trazer um pouquinho de história para vocês, para a gente poder entender como é que funciona todo esse movimento de associação. Então, todo esse movimento de associativismo, na verdade, ele não começa com mães, com pacientes, ele começa com cultivadores. Então, foram os cultivadores que começam, então, todo esse movimento para regulamentação aqui no Brasil. Então, não só no Brasil, em 1972, em Amsterdã, começa, então, o primeiro movimento associativo ligado a uma marcha, um movimento em pró-regulamentação da planta, que havia sido proibido ali em 1971, no evento da ONU, onde começa aí todo o movimento de proibição. E ali, então, em 1974, ocorre o início desse movimento. Em 1994, oficialmente, com vários outros países, começam esse movimento. Então, já fazem 30 anos, esse ano faz 30 anos que começa esse movimento em pró-regulamentação, através dessas marchas, que vários outros países ali começou em Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas em vários outros países ali, então, se aderiram a esse movimento. O Brasil, um pouquinho atrasado aí, né, no movimento, ele passa, então, só ali a partir de 2002. Então, se movimentar para esse movimento da marcha em pró-regulamentação da cannabis, para que os cultivadores deixassem de ser presos. Ali, em 2017, a Grow Room entra com um movimento bem grande, trazendo informação, trazendo esse movimento à tona. E, em 2008, então, a gente começa a ter problemas, né, porque daí começam as marchas a terem uma proporção maior e começa a ter muita repressão. Então, a polícia começa a vir com prisões, né, de forma bem ostensiva. Inclusive, as marchas não podiam nem se falar maconha, se falava pamonha. Então, era, tipo, muita repressão, né, então, as pessoas sendo presas. Até que, em 2011, começa, então, o processo de que eu, então, através de um processo, né, do pessoal que se organizou ali da marcha e, através da liberdade de expressão, então, consegue o direito de, então, poder realmente estar acontecendo aí a marcha da maconha, que começa, então, a partir ali de 2011, poder falar maconha, né, as pessoas deixavam de ser presas. Aí, um pouco antes da pandemia, a gente teve aí uma marcha da maconha em São Paulo com mais de 100 mil pessoas, né, agora a última também foi fantástica, com mais gente ainda. Então, é um movimento, assim, que vem crescendo e começou aí, então, a partir dos cultivadores, né, e a primeira associação que começa aqui no Brasil é a CUCA, que é a Associação Cultural, né, então, ela que começa em 2012. E a Associação de Cultivo Canábico. Que é a CUCA, né, a Associação de Cultivo de Cannabis. Mas aí mudou pra cultural, por conta da repressão. Que era bem mais complicada, né, então, antes, a gente falar de maconha era muito mais difícil do que falar hoje, tipo, mais de 10 anos aí atrás, então, isso mudou muito, né, o movimento. Hoje, você fala em maconha, todo mundo já sabe, mais ou menos, né, já sabe que tem um sistema do canabinoide, conhece pelo menos os canabidiol, né, que acham que não é maconha, já ouviram falar e sabem que faz bem, né. Então, aí começa, então, com a CUCA, esse primeiro movimento, ali em 2014, o professor doutor Elizaldo Carline, ele monta um evento ali na Unifesp, que foi, assim, um marco dentro do movimento canábico aqui no Brasil, aonde, já que ninguém estava escutando ele falar e não tinha estudo porque era proibido, era proibido porque não tinha estudo, o que ele fez? Ele começou, foi organizado um evento ali na Unifesp, onde trouxe os pacientes para darem o próprio relato. Então, ali, cada paciente começa a dar, então, o seu próprio relato e, ali, aquilo era evidência científica, né, então, e ali, então, começa um outro movimento. A partir desse encontro, várias associações começam a se formar. A primeira que se formou foi a AMAMI. Da AMAMI se desmontou a AMAMI, que é uma associação formada em Minas Gerais. Dali, dessa associação, várias outras associações se formaram, né, então, ali, a PEP, a BRASI. A Cultive veio um pouquinho depois, sim. A Cultive foi, né, em 2014, também, nessa mesma época que nasce o Instituto Jurema, nós começamos a fazer algumas vivências do uso terapêutico, mas também do uso espiritual, porque o Instituto Jurema também tem esse lance do uso espiritual, não só voltado ao uso terapêutico, né. Então, ali, dentro, inclusive, de uma dessas vivências de uso espiritual, ali, eu senti a necessidade de juntar, né, então, a força da Santa Maria, né, essa força sagrada dessa planta que traz a união, assim, me trouxe essa instrução de poder juntar as pessoas, os pacientes, porque, através dessa força, a gente teria força, né, então, é só através da união que a gente consegue movimentar qualquer coisa, né, então, por isso que isso é um movimento associativo. Foi aí que eu fui buscar a Cidinha, para a gente poder montar uma associação, para a gente poder juntar os pacientes de São Paulo, e ali, então, a gente formou a Cultive, né, e aí várias outras associações passam a se formar. Dentro dessa mesma, usos ritualísticos, me veio também a instrução da gente poder juntar médicos, profissionais da saúde, foi ali que eu fui em busca da Eliana, para a gente montar a SBEQ, que é uma outra associação voltada a médicos e profissionais da saúde, e cada vez mais esse movimento associativo, vai, então, ele vem crescendo, né, então, e é muito importante fortalecer esse movimento associativo, porque, através das associações, que os pacientes vão ter não só acesso ao produto, hoje em dia, a grande maioria das associações auxilia no acesso ao produto, mas, principalmente, o acesso à informação, a quebrar tabu, né, então, é muito importante. Não precisa ser a associação de forma regulamentada, como a Violeta disse, mas é isso aqui, é juntar pessoas, né, então, que a união vem trazer a força, então, se nós estivermos unidos, nós conseguimos, né, levar isso adiante, né, então, plantar essa sementinha, o Padre Chicão mesmo, no último, na missa, né, que ele fez, ele fez uma missa de uso da erva sagrada, né, então, foi no dia 6 de dezembro, os dias antes dele fazer a passagem, onde, dentro da igreja, ali, nós levamos depoimentos de pacientes, testemunhos, ali, das pessoas que tinham tido a cura e hinos, né, dentro, hinos disso de Santa Maria, né, que é uma tradição religiosa, posso até falar depois um pouco dessa forma também associativa, e ali, ele, tipo, naquela, após essa missa, a gente faz ali um, canta alguns hinos e faz um almoço, e, de repente, ele vira e fala assim, Renatinha, meu, a igreja está cercada de polícia. Eu falei, sério, padre, e agora? Ele falou, eu falei assim, então, padre, como é que a gente vai fazer, porque ele está distribuindo semente? Ele falou, não, não tem problema, não, vamos distribuir para eles também, né, quem sabe eles querem plantar. Eu falei, nossa, padre, é isso? Ele falou, é, Renatinha, pode ficar tranquila. E é isso, sabe? E a gente tem que, né, plantar essa semente mesmo e poder aguar essa semente para poder que dê bons frutos e que a gente possa levar essa história, né, da cannabis para vários outros jardins, para as farmácias vivas, né, para que a gente possa levar um acesso cada vez a um número maior de pessoas e que a gente possa ter realmente essa coragem e que, de forma associativa, a gente possa fortalecer todo esse movimento, né, porque a união traz a força e aí a gente pode estar levando informação para as pessoas, quebrando o tabu, né, para as pessoas poderem entender. Quem aqui sabe o que é um sistema endocannabinoide? Ninguém? Ah, tá, alguma galera já sabe. Mas muita gente não sabe o que é um sistema endocannabinoide, é um dos sistemas, e muitos profissionais da saúde, inclusive, é um sistema fundamental para a nossa vida. Sistema endocannabinoide, não tem só o sistema endocannabinoide, tem o endocannabinoidoma, que é o sistema endocannabinoide expandido, que envolve todos os nossos sistemas, o nosso organismo, o serotoninérgico, o dopaminérgico, o gabaérgico, nossa pressão, temperatura, dores, estresse, tudo é regulado pelo sistema endocannabinoide. Então, se a gente consegue trazer o equilíbrio para esse sistema endocannabinoide, a gente consegue ter o alívio da cura. E aquele outro tabu que fala, pô, mas queima neurônio, né? Não, não queima neurônio. Ele protege os neurônios, ele ainda causa neurogênese. Então, é fundamental para quem tem doenças degenerativas, principalmente para a nossa avó, para o nosso avô, porque quando a gente é criança ou jovem, a gente tem uma produção muito grande de endocannabinoides. Então, a gente não precisa. Mas quando a gente vai ficando mais velho ou adulto, existe uma deficiência na produção desses endocannabinoides. Então, é fundamental para que a gente tenha o equilíbrio, para a gente tenha a regulação desse sistema endocannabinoide. Então, é uma planta sagrada, né? Que vem ajudando a gente nesse uso, né? Não só terapêutico, mas também no contexto do uso espiritual. E a gente tem que fortalecer também esse movimento de forma associativa. Então, hoje o Instituto Jurema luta não só pelo uso terapêutico, mas também pelo uso espiritual, que, inclusive, é nosso direito por lei. Porque dentro da Lei nº 11.343, que tem todas as proibições, exceto o uso ritualístico religioso. Então, é nosso direito, então, da gente se formar como instituições para poder ter esse nosso direito de poder ter a liberdade religiosa, de poder utilizar essa planta, já que é uma planta sagrada, utilizada pelos nossos ancestrais por milhares de anos, não só no contexto do uso terapêutico, mas também no contexto do espiritual. Os nossos ancestrais não separam o uso terapêutico de espiritual. A gente tem que estar bem como um todo. Então, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E esses nossos ancestrais já utilizavam nesse contexto. Inclusive, ela passou por todas as tradições religiosas. Então, desde o hinduísmo, xintoísmo, taoísmo, budismo, tradição rastafari. Então, várias tradições religiosas já vêm utilizando. E é muito engraçado, aqui a cânabis vem dentro da tradição religiosa, recebida por um grande sábio da floresta, que recebeu essa medicina da cânabis dentro do contexto do uso espiritual e deu o nome dela de Santa Maria. Mas, na mesma época, no México, lá do outro lado, sem televisão, sem telefone, sem internet, também perceberam essa força feminina dessa planta e deram o nome de Rosa Maria, Maria Rosa. Então, existem tradições religiosas diferentes que vêm trazer essa mesma menção dessa força sagrada, dessa planta, dessa força feminina. Então, é uma planta que a gente precisa saber usar. Então, como toda planta, ela não traz riscos para a nossa saúde, mas é importante a gente saber usar. Então, é importante a gente ir se juntando, formando associações, polos de informação para que a gente possa desmistificar, trazer essa informação para os nossos profissionais da saúde, para a nossa família, que é através desses movimentos, então, que a gente pode ir quebrando o tabu e o preconceito e normalizando a atividade dessa planta, que é só mais uma planta, assim como a gente tem aqui um monte de manjericão, de várias outras plantas. A gente tem aí a cânabis, que deveria estar uma planta não dessa forma do SUS, que é a Icon importando da Colômbia, mas a gente podendo plantar nas farmácias vivas, dentro de hospitais, escolas, instituições, e poder trazer mais acesso às pessoas. Acho que é isso, falei até de olho. E só para finalizar rapidinho, fico muito feliz de ver o movimento crescendo em Ubatuba, participei aqui da primeira marcha, foi um movimento bem legal, já tiveram duas marchas a mais, espero poder estar participando cada vez mais do movimento, ajudando a fortalecer. E é importante a gente realmente se unir, se fortalecer dentro dessa força dessa planta, para que a gente consiga regulamentar melhor a forma dela, e também quebrar muito o tabu e o preconceito que ainda tem aqui em Ubatuba. Então, muito importante essa união da galera de Ubatuba. E valeu! A gente tem muito preconceito, né, e ao mesmo tempo tem muita planta de poder na Mata Atlântica, né, a baleeira aqui. A gente ama uma baleeira em Baúba aqui, faz bem para o pulmão. Acho que o nosso trabalho é a sinergia, né, sinergia das plantas e das pessoas. Viva a hidroecologia! Viva!